Nesta quarta, no Giro Econômico, a guerra na Ucrânia faz disparar a inflação. Aumenta a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha? Quais as alternativas de energia mais barata e sustentável? Giro Econômico. Os vários lados da economia com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite. A MedClinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Giro Econômico. Giro Econômico. Giro Econômico. A tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. 351-4455. WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. O melhor da moda, eu sei onde vem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Bom preço e muitas opções. Solimar Confecções. Cama, mesa e banho e enxovais. Uniformes escolares e muito mais. Solimar Confecções. A loja Almeida da cidade. Fone 3015-3505. Adrenalina e velocidade. A mais de 350 km por hora. Com mais de 20 graus de inclinação. O primeiro circuito oval do ano. É também o último antes da maior corrida do mundo. A preparação para as 500 milhas de Indianápolis começa agora. Grande Prêmio do Texas. Neste domingo, uma e meia da tarde. Fórmula End, aqui tem cultura. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota, com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final, respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor. O respeito humano que sua família merece. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, Loca-Telhe, dando coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, Loca-Telhe, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, Loca-Telhe. No Legião, desta quarta-feira, como a mídia vem cobrindo a invasão da Ucrânia pela Rússia? Quem vai vencer a guerra de informação? Legião Estrangeira, com Alberto Gaspar. Quarta, dez da noite, logo após o Jornal da Cultura. Depósito Rolândia, há mais de cinquenta anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlete de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Nessa sexta-feira, o Estação Livre é sobre a arquitetura. Mas a arquitetura da nossa gente. Ancestral, simbólica e de quebrada. No estúdio, eu recebo as arquitetas Stephanie Ribeiro e Gabriela de Matos. O Estação Livre é nessa sexta-feira, às dez da noite. Vem com a gente. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando a gente constrói em nosso interior a raiva, o ódio e muitas vezes a gente tem no nosso interior um desejo de destruir o outro. O pecado faz isto conosco. E as vezes diante de situações de dificuldade do perdão, da misericórdia e a nossa vida com isto vai se tornando fechando ao projeto de Deus. Em algumas circunstâncias a gente acaba espalhando até para os outros palavras contra as pessoas e com isso cria um conflito, criam-se as guerras. Quando hoje nós falamos entre a guerra lá na Ucrânia, a gente vê as imagens, a destruição e vida sendo ceifada sem nenhum critério. Se destrói totalmente. Antes que a guerra, as armas cheguem, que são lançar bombas e destroem as vidas, foi planejada, foi pensada e foi pedido para que houvesse um diálogo de paz. Mas aqueles que estavam com ódio, com vingança, não escutaram. Quando a gente olha num termo maior, é importante nesse momento olhar também o nosso interior. Que as vezes a gente cria em nós todo esse arsenal de guerras, de conflitos. Por exemplo, na sua casa, com as pessoas que convivem com você, quando a gente grita com a pessoa, maltrata, humilha. Quando a gente acha que somos maior do que todos, começamos a construir em nosso interior o ódio e a vingança. As vezes a gente atribui que vem de fora, não, eu que estou construindo. Então veja, quando a humanidade chegou neste ponto, o que é que Deus fez? Veio ao nosso encontro. E para isso, Deus usa de pessoas intermediárias. A gente usa o termo canal, para que a paz, para que o amor, para que a transformação possa acontecer na vida das pessoas. E entre essas pessoas, nós temos a figura de São José. São José, que viveu como sempre nesses períodos de conflitos do Império Romano, da situação de dor, de sofrimento. E São José escuta a palavra. Deixa-se conduzir pela palavra. E por isso, aceita ser o pai de Jesus. E ele adota o filho. Por isso a gente usa o termo pai putativo. Significa aquele que adotou, que assumiu um compromisso profundamente na educação de um filho que não foi gerado de si. Por isso, então, ele cuida. Nesse momento, então, nós queremos pedir a São José, a sua intercessão e a sua bênção, pela paz. E eu quero convidar muito, pedir a você, dia 18, às 19 horas, eu peço a você, traga aqui na igreja Matriz de Rolândia, o seu terço. E venha conosco rezar pela paz. Nós, no dia 18, nós estaremos encerrando também a novena de São José. É a véspera de São José. E a sua esposa Maria disse, o terço nos ajudará a eliminar as guerras. Imagine você, que às vezes ouve dizer assim, mas está longe de nós. Mas vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas, a empatia, não é? Onde as pessoas estão vivendo, perdendo suas casas, os seus bens, num período de frio, num período de situação complicada, perdendo a vida. Então, por isso, nós não podemos ficar alheio a essa situação, sentado na nossa poltrona e assistindo a um conflito. Vamos pedir, de fato, a São José, a Nossa Senhora, a intercessão para que a paz aconteça, não só na Ucrânia, mas que a paz também possa acontecer na nossa vida, na convivência e no dia a dia. Que São José, o Pai de Jesus, que aceitou a palavra acontecer no seu interior, que traz no seu colo a palavra, nos ajude a construir a paz. Dia 18, 19 horas, aqui, vamos juntos, nos unirmos pela paz na Ucrânia, no mundo e no seu coração. Deus te guarde, te abençoe. Amém. A farmácia Prima Flora é uma farmácia personalizada. Aqui você é atendido com exclusividade, como você merece. Vem para a Prima Flora! Vem para a Prima Flora! O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 20, o versículo de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para fragelá-lo e crucificá-lo. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estás pedindo? Por acaso, podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate a favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje vivemos um período da nossa sociedade em que está cada vez mais concretizando a cultura de não falar da morte. De ser algo que parece completamente distante de nós e que é impossível para nós. Nós estamos querendo fazer de tudo, e a ciência sim faz, para podermos viver o mais tempo possível. Mas veja, viver o mais tempo possível e não fugir dela. A morte acontecerá para todos. Só que o anúncio da morte de Jesus não é algo comum, não é algo ali da sua própria vida e existência. Algo natural. Então, a princípio, os discípulos, inclusive se fala da mãe dos filhos de Zebedeu, são dois. E na verdade, eles compreendem que esse anúncio de Jesus não vai acontecer assim. Ele está falando sobre o momento em que ele vai apresentar-se para o mundo como Messias dentro de um processo político e não religioso. Por isso, então, sentar-se à esquerda e à direita de Jesus é sentar-se à esquerda e à direita daquele que deu um golpe de Estado. Por exemplo, pensava-se que ele derrubaria César em Roma, assumiria o seu poder econômico e político. Por isso, então, seria uma grande honra sentar-se à esquerda e à direita. E, na verdade, às vezes podemos, de fato, usar a religião para isto. Para poder crescer mais, para ser visto pelas pessoas, para ser elogiado. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, Para que isso possa acontecer, que é no céu, vai depender se você vai beber do mesmo cálice que eu vou beber. O que significa beber do mesmo cálice? Passar pela cruz, passar pela dor, pelo sofrimento. E significa que esta nossa vida, neste mundo, ela se encerrará. Mas o importante é a eternidade. O importante é a ressurreição. Por isso, Jesus faz o anúncio, dizendo assim, Que o Filho do Homem, vão entregá-lo, vai morrer, ser sepultado. Mas veja, mas no terceiro dia ressuscitará. Esta palavra não foi escutada. Porque muitos, até bem os dias de hoje, não escutam a palavra. Por isso, então, deixemos-nos nos conduzir pelo Senhor para a vida e vida eterna. Muita paz para você. Muita paz para você. Muita paz para você. Muita paz para você. Os animes, ou animes, são animações que surgiram no Japão. Pelo traço e pelo estilo, a gente já consegue perceber que elas são derivadas dos mangás. Nas suas histórias, é possível encontrar gêneros bem diferentes, como romance, terror, suspense e até ficção científica. Nos anos 80 e 90, começou a aparecer muita coisa vindo do Japão nos Estados Unidos. O termo anime começou a ser mais utilizado para diferenciar animação japonesa da animação americana. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui! Supermercados Locatelli. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Nesta quarta, no Giro Econômico, a guerra na Ucrânia faz disparar a inflação. Aumenta a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha? Quais as alternativas de energia mais barata e sustentável? Giro Econômico. Os vários lados da economia com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Dote Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. No Legião, desta quarta-feira, como a mídia vem cobrindo a invasão da Ucrânia pela Rússia? Quem vai vencer a guerra de informação? Legião Estrangeira, com Alberto Gaspar. Quarta, dez da noite, logo após o Jornal da Cultura. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento vinte e quatro horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final, respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. A MedClinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na Rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp, 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Opa, sábado, hein? Todo tipo de música, com todo tipo de papo. Por que o Falcão se veste assim? Bom, é uma boa pergunta. Convidados diferentões. Eu gosto disso. Numa parceria educacional Cruzeiro do Sul. Ou seja... É um talk show do nosso jeito. Vem aí, matéria-prima, segunda temporada. Sábado, 20 horas. Porque aqui tem cultura. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. O melhor da moda, eu sei onde vem. Para ele, para ela e para a criança também. Bom preço e muitas opções. Solimar Confecções. Cama, desa e banho. E enxovais. Uniformes escolares e muito mais. Solimar Confecções. A loja melhor da cidade. Fone 3015-3505. Boa noite. Está no ar o Diário 27. Você vai ver nesta edição. Votação sobre ISS aqui do município de Rolândia. Termina em discussões na Câmara Municipal. Mulher é vítima de golpe do cartão de crédito. Paciente denuncia a falta de medicamentos nos postos de saúde aqui da cidade. Mato Alto no Jardim Santiago gera reclamações. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Iniciando o Diário 27 com as informações da nossa cidade e toda a nossa região. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, você nos encontra como TV Cultura 27 ou Canal 27. No nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, ativar o sininho. No nosso canal do Facebook, você pode curtir, compartilhar e também deixar o seu recado. Um motociclista morreu após bater contra um caminhão no contorno sul de Maringá, no início da tarde desta quarta-feira. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado para atender o rapaz, mas ele acabou morrendo ainda no local. O acidente aconteceu perto do meio-dia. O jovem de 24 anos estava trafegando na rodovia quando o caminhão foi realizar uma manobra de conversão na rodovia. O motociclista não conseguiu desviar e acabou atingindo o espaço entre as rodas do caminhão. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e tentou ser reanimado pelos socorristas do serviço ao trauma do SEAT. No entanto, por conta de muitos ferimentos, o rapaz acabou não resistindo. A fonte de informações foi a RIC+. Mato Alto, no Jardim Santiago, gera reclamações. As reclamações de terrenos com Mato Alto são frequentes em várias regiões de Rolândia. Dessa vez, nossa equipe esteve no Jardim Santiago. Essa moradora relata que são vários locais no bairro com terrenos abandonados. Sem manutenção e roçagem, eles se tornam um problema para toda a região. Tem várias datas, para cá para cima também tem. Onde a gente passa, tem. Está alto, alto, alto. A linha também já está crescendo, perto dos pontos do ônibus ali. Além do Mato Alto, esses terrenos têm acúmulo de lixo também? Ah, tem um pouco, viu? Porque é onde eu passo aqui, na linha ali, tem até garraça, tem tudo. Muito lixo. Esse mato alto e todo esse lixo aí nesses terrenos abandonados, acaba trazendo algum tipo de inseto aqui para a casa da senhora? É, já chegou a acontecer. Traz, né? Traz. É muita coisa. Vocês, como moradores, o que vocês gostariam que fosse feito, né? Para que não tivesse mais esse problema aqui no bairro? Então, mais urgente é o que eu falei, né? Que é o desses bueiros entupidos que estão muito... E as datas, né? Para eles derem um jeito para cortar, carpir, sei lá. Está muito feio. E onde você vai, tem lixo por aí. Infelizmente, o mato que está por toda a cidade tem gerado muitas e muitas reclamações. Tanto aqui no Diário 27, quanto também no Fatos e Notícias. Desde o mês de novembro, já começaram as reclamações e intensificaram aí do começo do ano até agora. A gente espera que realmente a Secretaria de Limpeza Pública, né? Ou quem deva fazer aí a fiscalização, as notificações aos proprietários. Ou até mesmo a Prefeitura fazer a roçagem e cobrar aí no IPTU. O que precisa de verdade é a comunidade ter o seu pedido atendido, né? Como a roçagem aí dos todos os terrenos. Vamos conferir como fica a agenda de vacinação contra a Covid-19 aqui para a cidade de Rolândia, começando por esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 17, a vacinação segue até as 16 horas. É reforço para profissionais de saúde, gestantes, puérperas e população em geral maior de 18 anos. Nesta sexta-feira, a vacinação segue até as 16 horas. Mais um dia de reforço para profissionais de saúde, gestantes, puérperas e população em geral maior que 18 anos. Também há um chamamento para quem tomou a Janssen para o reforço para pessoas que tomaram a dose única até dia 18 de janeiro. Também há um chamamento de reforço para pessoas imunossuprimidas que tomaram a dose adicional ou terceira dose até o dia 18 de novembro. E vamos conferir como fica o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,11. O euro a R$ 5,63. E a libra a R$ 6,70. Daqui a pouco você vai ver. Mulher é vítima de golpe do cartão de crédito. Uma turminha cheia de energia. Ah, libra! Olha, você precisa ver. E criatividade. Ah, me se diverti muito criando. De segunda a sexta, 7h15 da manhã. Vamos brincar! Aham, grande ideia! Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você! Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Fone 31560246 ou WhatsApp 998010555. Sábado. Três da madrugada. Quase nada. Dois poetas radicados em São Paulo. Arthur Nogueira, de Belém do Pará. E Lirinha, de Arco Verde. Cada pessoa que trabalha com arte tem uma escola. Eu acho que foi a poesia que me instigou a fazer música. E a minha foi a poesia. Meu pobre coração Não, não vale nada. Vale nada. Pelas três. Sábado, sete e meia da noite. Escala musical. Ah! Na tarde desta terça-feira, um homem de 32 anos morreu em um confronto com a polícia militar após reagir a uma abordagem policial no Jardim Paulista, em Londrina. De acordo com informações do comandante do 5º Batalhão, uma equipe da Companhia do Choque realizava um patrulhamento de rotina pela rua Brigadeiro Franco quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O homem sacou de uma arma e efetuou um disparo contra a equipe policial. Porém, a arma falhou e os policiais, diante da ação criminosa, revidaram. O rapaz foi baleado e, conforme apurado, o indivíduo foi identificado como Fábio Abratec ou Fabião Dabrataque. Já ele já possuía passagens pela polícia. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm e uma das passagens dele seria por tráfico de drogas. Foi ocorrido em julho de 2014, quando ele foi preso em flagrante na cidade de Iporã com 12 quilos de crack. A fonte de informações é o Londrina News. A funerária Bom Pastor tem o plano Nipan de assistência mútua. O Vinícius vem sempre falando aqui pra gente desse excelente plano que nós temos aqui na nossa cidade. É o melhor de toda a região. Mas hoje ele vem dar um recadinho muito especial pra você que precisa de uma oportunidade de emprego. Olá, vamos falar sobre oportunidades? Meu nome é Vinícius, sou gerente comercial e venho fazer um convite para os homens ou mulheres que moram aqui em Rolândia. O plano assistencial Unipan Bom Pastor está com vagas abertas para vendas externas. Se você já trabalhou ou quer trabalhar com vendas de planos assistenciais, entregue seu currículo com foto no nosso escritório, que aparece o endereço aqui abaixo, ou entregue seu currículo com foto em nosso WhatsApp, que também aparece aqui abaixo. Estaremos contratando com idade acima de 18 anos e que sejam moradores aqui de Rolândia. Venha trabalhar no maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Faça parte de nossa família. Sejam muito bem-vindos ao Unipan Bom Pastor. Unipan Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. E que oportunidade, hein? Muito obrigada, Vinícius. Olha, falar em ser vendedor de plano assistencial do Unipan é até, assim, uma função de super divertida, porque é muito fácil vender um plano Unipan, não é? Só não consegue quem não quer. Então, tá aí a proposta, né, do Vinícius. E se te interessa, é só você comparecer à funerária Bom Pastor. Muito obrigada, Vinícius. Um forte abraço a todos vocês lá do Unipan Bom Pastor. Uma mulher aqui da cidade de Rolândia foi vítima do golpe do cartão de crédito. Ela só queria um jogo de panelas novo, mas acabou caindo no golpe do cartão de crédito. Essa moradora do Jardim Padre Ângelo recebeu a visita de duas vendedoras em uma caminhonete. Com argumentos convincentes, as duas ofereceram um jogo com 20 panelas no valor de 200 reais. Aí ela veio e parou aqui com uma caminhonete, porque eu não sei marca de caminhonete. É que é uma gabina dupla, assim, sabe? Uma tipo de uma saveira. Aí ela pegou, parou e falou pra mim, você não quer comprar um jogo de panela? Essa panela não vai gordura. Você quer que eu mostre? Aí eu falei, é lógico, você se interessa, porque meu velho tem problema no coração, né? Enquanto negociavam, a moradora foi chamada por sua neta. Quando retornou, viu que o seu cartão de crédito tinha sido passado várias vezes, o que chegou ao valor de 8 mil reais. Ela estava, como é que fala, cobrando várias vezes. Aí eu olhei, assim, como ela é esperta, sabe? Ela ficou de frente com o sol. Como eu sou meio empobreira na vista, então se você fica de frente com o sol, com a maquininha ou um celular, você não consegue enxergar, né? Aí eu falei pra ela, você vira, o sol não está me deixando ver. Ela falou assim, não, não, eu só cobrei. Eu falei, você bateu quatro vezes. Ela me falou, não, eu estou cobrando panela por panela. Quando ela falou aquilo, minha filha, eu falei, essa mulher está com sacanagem. Eu já chamei meu menino, já chamei minha filha que mora ali, ela veio, já bateu, ela tinha 8 mil reais. Ao ir ao banco informar o golpe do cartão, a moradora também foi surpreendida. As falsas vendedoras tentaram um empréstimo de 30 mil reais. E o banco falou que tinha sacado, e ela tentou fazer um empréstimo de 30 mil reais. Glória a Deus que ela não conseguiu. Com a ajuda dos seus filhos, a moradora fez um boletim de ocorrência. Após o registro, ela encontrou nas redes sociais a foto do veículo e das mulheres. As falsas vendedoras teriam aplicado golpes em Rolândia, Arapongas e Sabáldia. A moradora que foi vítima das golpistas decidiu contar toda essa história, para que outras pessoas não sejam lesadas. Para a vítima, as golpistas devem responder à justiça, mas também a Deus. Eu estou fazendo isso não por mim, sabe? Eu estou fazendo isso porque tem gente, tantas pessoas de idade que nem eu, tanta gente que tem problema dentro de casa, e essa mulher faz isso, né? Que ela que toma um juiz na cabeça dela e para com isso, porque às vezes as coisas vêm mais caras, né? Cobram mais caras. Deus é justo, né? Essa nossa telespectadora não quis se identificar, e a gente, claro que dá toda razão e não divulga o nome até em respeito, né? Em proteção à nossa fonte, mas fica como um alerta a todas as outras pessoas, a mim, a você. São vários golpes que vêm sendo aplicados. Aquelas mulheres que vendem panelas estão por aí na região. Já fizeram vítimas na cidade de Londrina, na cidade de Biporã, na semana passada, e continuam andando por aí, vendendo panelas e passando cartões de crédito com valores exagerados, né? Todo mundo sabe aí como é que funcionam os golpes. Tem o golpe do bilhete premiado, o golpe do cartão, o golpe do copo d'água, né? Que a pessoa pede um copo d'água na sua casa pra entrar na sua casa. Enfim, tem que alertar e alertar principalmente as pessoas de mais idade, as crianças, né? Que geralmente são mais inocentes para não perceber a ação criminosa, porque o bandido fica espreita, né? Assim como o coisa ruim lá embaixo, né? Ele fica espreita ali, é esperto, audacioso, sorridente, né? Se apresenta bem e aí vai enganando as pessoas. É preciso ter muita observação, muita atenção sempre, muito cuidado. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual, federal, aqui da nossa cidade ou de toda a região. Você pode fazer o seu empréstimo consignado com o Paranabanco. É o PB consignado. É rápido, seguro e sem burocracia. Olha, o Paranabanco atua em toda a nossa região. Então, se você é de Londrina, de Arapongas, de Cambé, fique à vontade também para entrar em contato. Você pode ir pessoalmente na Rua Monteiro Lobato, 190, aqui em Holândia, ou se preferir, ligar para lá pelo 31560246. Ainda tem a mensagem do Zap Zap que você pode utilizar 998010555. Você pode fazer uma simulação de negócio mesmo por telefone ou pelo WhatsApp. Ou se preferir, você pode agendar um atendimento. Eles vão até você para fazer a sua consulta. Gente, especialistas de verdade. É só a equipe do Paranabanco. Então, entre em contato, regularize aí as suas pendências. O que não dá para ficar pagando altos juros, né? O dinheiro não é brincadeira, não. A gente tem que cuidar dele direitinho. E Paranabanco ajuda você a cuidar bem do seu dinheiro. Vamos trazendo quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 11.900. Inscrições até o dia 16 de março. Informações, concursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Realeza tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 13.800. Inscrições até o dia 20 de março. Informações, concursosnobrasil.com.br O Exército Brasileiro tem oportunidade para nível médio e técnico. O salário é dependendo do cargo. Inscrições até o dia 5 de abril. Informações, concursosnobrasil.com.br Daqui a pouco você vai ver deputados federais aprovam projeto para auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. Do Tchê Restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê 3514455, WhatsApp 999707577 ou pelo iFood. Adrenalina e velocidade a mais de 350 km por hora, com mais de 20 graus de inclinação. O primeiro circuito oval do ano é também o último antes da maior corrida do mundo. A preparação para as 500 milhas de Indianápolis começa agora. Grande Prêmio do Texas. Neste domingo, uma e meia da tarde. Fórmula End, aqui tem cultura. A MedClinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp, 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Esse ano de 2022 pode ser um ano incrível para você. É claro que depende das suas prioridades, daquilo que você determina para a sua vida. Se você determinou como saúde prioridade para você e sua família, e a saúde começa pela pouca. Isso mesmo, você realmente está no caminho certo. Mas se você falou em saúde bucal, você com certeza lembrou da OralSim, que é referência nacional em tratamentos odontológicos. Não é à toa que é a rede de clínicas mais indicadas de todo o país. São 17 anos de experiência levando saúde e sorrisos para a vida de milhares de brasileiros. E a sua pode ser a próxima. Agende a sua avaliação pelo telefone 31763-1000 e diga que você assistiu aqui no nosso programa. Eu vou repetir para você. 31763-1000 é a OralSim, a número 1 em implantes dentários do Brasil. E olha, os deputados federais aprovaram o projeto de lei para aprovar o auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. A Câmara Federal aprovou no dia 9 de março o projeto que permite à Justiça autorização para o pagamento de aluguéis às mulheres vítimas de violência doméstica pelo período de seis meses. O texto inclui o pagamento de aluguel como uma das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A proposta estabelece ainda que o valor seja fixado em função da situação de vulnerabilidade social e econômica da mulher. O recurso para o pagamento desse auxílio aluguel virão de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 indicam que o número de feminicídios ocorridos por ano no Brasil passou de 929 para 1.350, um aumento de 45% no período de 2016 a 2020. O levantamento já considera parte da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 que agravou o problema. A maioria das vítimas de violência doméstica não tem condições econômicas para interromperem o ciclo de violência e por isso não denunciam seus agressores. Após aprovação da Câmara, a proposta segue para o Senado. Eu acho que está certo, né? Está bom, né? Na sua opinião, muitas dessas mulheres às vezes deixam de denunciar o agressor ou às vezes não tem condição de sair de casa e daí com a ajuda do aluguel você acha que fica mais fácil? Acho que sim, fica fácil sim. Porque aí ela vai ter mais um pouco de coragem, né? Uma iniciativa para ela, uma autoestima para ela poder denunciar, né? É um bom projeto? Acho que é sim, com certeza. Ah, eu acho que tudo depende do ponto de vista, né? Que está acontecendo isso. Por quê? O porquê o Senado aprovou, se elas precisam mesmo desse auxílio. Se não, eu penso assim, já tem tantos benefícios, né? Que o nosso governo dá para o cidadão e eles não utilizam, né? Então tem que ver se realmente é necessário isso, né? De acordo com o projeto, a mulher realmente tem que comprovar a violência doméstica, a agressão física para receber o benefício. O que você acha disso? Eu acho que se for comprovado, sim, né? Porque, igual eu falo, ninguém tem direito de agredir, ainda mais mulher, né? Porque, penso assim, a gente que é homem tem que ter noção do que está fazendo, então agredir não faz parte do ser homem, né? Então, acho que se for agredida tem que ter, sim. Muito bom, necessário. Necessário. Um incentivo para ela largar o agressor. Você, como mulher, acredita que muitas dessas mulheres, às vezes, acabam deixando de denunciar ou saindo de casa porque não tem condições econômicas para ir para outro lugar? Acredito, sim. Sim. Você acha que o projeto vai ser, então, viável e vai beneficiar as mulheres? Acho, com certeza. E, finalmente, algo de bom sai lá da Câmara dos Deputados, não é? Depois de aprovar tantos projetos em benefício de causa própria, os deputados aí aprovando um projeto excelente como esse, né? Porque, afinal de contas, as mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica, muitas vezes não saem de casa porque não tem como dar o sustento para ela e para os seus filhos. Acabam ficando na dependência financeira dos seus agressores. Este projeto vem a contribuir para que as mulheres possam ter a coragem de sair de perto daqueles algazes, daquelas pessoas que fazem tanto mal para ela e para seus filhos também. Olha, um rapaz de 21 anos morreu em um acidente na tarde desta terça-feira na cidade de Biporã. A vítima conduzia uma motocicleta e acabou colidindo contra um caminhão no cruzamento da rua Benedito Marcelino com a Anísio Furtado no Jardim Beltrão. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão que resultou na morte do motociclista Eric Henrique Bueno de Melo. Nas imagens é possível ver o caminhão avançando na sinalização de pare e logo após a batida da moto contra a lateral do veículo. Socorristas do SEAT e médico do SAMU foram ao local, porém o rapaz não resistiu e morreu ainda no local. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal de Londrina. Conforme apurado, Eric trabalhava com entregas de botijões de gás e água. A fonte de informações foi o Londrina News. E vamos ver como fica as oportunidades de emprego para toda a região. Em Rolândia, oportunidades para tapeceiro, técnico de enfermagem, torneiro mecânico, vendedor, vidraceiro, assistente analista de marketing, assistente de pós-venda, auxiliar de funerária. Em Cambé, oportunidades para recepcionista, assistente administrativo, auxiliar contábil, vendedor externo, auxiliar de produção, gerente industrial. Em Arapongas, oportunidades para assistente de compras, encarregado de marketing, estagiário, controlador de estoque, analista de sistemas e vendedor. Em Londrina, oportunidades para comprador, auxiliar de TI, pedagogo, vendedor de loja, eletricista industrial e coordenador de vendas. Duas mulheres foram presas pelo batalhão de polícia de fronteira na cidade de Medianeira, nesta terça-feira. Elas levavam dois fuzis em um ônibus de viagem. A apreensão das armas é mais um resultado da Operação Horus. Segundo as informações, o ônibus tinha como destino a cidade de Curitiba, mas o destino do armamento seria o Rio de Janeiro. A apreensão dos fuzis aconteceu durante a abordagem de rotina de uma equipe do batalhão de polícia de fronteira na cidade. Durante a vistoria e as bagagens, os policiais militares encontraram as armas nos pertences das duas passageiras, que acabaram presas em flagrante. Elas foram encaminhadas à delegacia da cidade para os procedimentos de praxe. A fonte de informações foi a Agência Estadual de Notícias. Vamos conferir o mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 110,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. A soja em grão, R$ 209,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. O café beneficiado a R$ 1.352,12 a saca de 60 quilos em Jacarezinho. O boi gordo está cotado a R$ 320,00 a rouba em Maringá. O frango a R$ 5,19 o quilo em Jacarezinho. E o suíno a R$ 6,80 o quilo em Toledo. Daqui a pouco você vai ver morador reclama de lixos espalhados pelo Jardim Locatelli. Se você quer ter o sorriso ainda mais bonito, aqui na Oralcim de Rolândia, nós oferecemos tratamento como lente de contatos, faceta de porcelana e claremento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas, com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos. Te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oralcim, o nosso carinho constrói sorrisos. Opa, sábado, hein? Todo tipo de música, com todo tipo de papo. Por que o Falcão se veste assim? Bom, é uma boa pergunta. Convidados diferentões. Eu gosto disso. E numa parceria educacional Cruzeiro do Sul. Ou seja... É um talk show do nosso jeito. Vem aí, matéria-prima, segunda temporada. Sábado, 20 horas. Porque aqui tem cultura. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. хорош a pele. Se você for mexer, por favor. Um traficante responsável por boa parte da distribuição de drogas em Alto Paraíso acabou preso pela polícia militar na noite desta terça-feira. O criminoso de 25 anos trafegava em um veículo Gol junto com um comparsa de 20 anos. O traficante, que já era monitorado pelos militares, foi abordado no centro da cidade. Durante buscas no interior do automóvel, foi encontrado 22 porções de cocaína já prontas para venda. Na residência do rapaz, os policiais localizaram 16 porções de maconha, além de balança de precisão e dinheiro trocado. Dois aparelhos celulares eram utilizados para comercialização dos entorpecentes através de aplicativos. Também foram apreendidos todo esse equipamento e além das armas. A dupla informou os militares que estavam traficando, pois estariam passando por dificuldades financeiras. Eles receberam a voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde terão a sua quentinha, bem gostosinha, todos os dias pagos pela comunidade. Se eles estavam passando por dificuldades, olha só, acharam um lugar perfeito, onde não precisam mais trabalhar e comidinha de graça. A fonte de informações é o site Humorama News. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta quinta-feira, mínima de 18, máxima de 29 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na sexta-feira, mínima de 18, máxima de 29 graus, pancadas de chuva também à tarde e à noite. Neste sábado, mínima de 19, máxima de 28 graus, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Após o recebimento de denúncia, nesta quarta-feira, dia 16, policiais militares fizeram buscas em um terreno abandonado na rua Brasílio Machado, na cidade de Londrina. E acabaram encontrando 83 pedras de craque, 19 pinos de cocaína, 68 porções de maconha, além de dinheiro trocado. O material foi apreendido e entregue na delegacia de polícia civil. Ninguém foi preso no momento, porque o local apenas foi recebida a denúncia e não havia ninguém na região. A fonte foi a polícia militar. Um morador aqui da cidade de Rolândia entrou em contato com a nossa equipe para reclamar de lixos espalhados pelo Jardim Locatelli. Hoje, nossa equipe esteve no Jardim Locatelli. Segundo o morador, a prática da empresa de coleta é empilhar os sacos de lixo e, em seguida, fazer o recolhimento. O problema é que, durante esse intervalo, cachorros costumam rasgar os sacos de lixos, que ficam espalhados em frente às casas. Esses lixos não são recolhidos e ficam na porta das casas. O morador conta que essa situação é frequente. Eles pegam o que estão ensacados e vão embora. E aí o lixo vai ficando nos terrenos, vem para a porta da casa da gente. É isso que tem acontecido. E você que mora bem no cruzamento, que é um dos pontos onde normalmente eles fazem essa junção dos lixos, como é que fica depois que tudo isso é rasgado? Bom, como a gente se incomoda, a gente acaba coletando. A gente vai, varre, já fizemos muitas vezes isso, a gente varre, pega esses lixos que podem acumular água. A gente está com bastante foco de dengue aqui. A gente já gastou muitos venenos aqui e está muita dengue hoje em casa. E fala para a gente, vocês já conseguiram ou já informaram a Sanetran sobre esse tipo de recolhimento? O que tem acontecido aqui no bairro? Já ligamos para eles, já notificamos, já avisou o que está acontecendo, se daria para melhorar ou fazer a coleta mais rápida, não deixar muito tempo no asfalto. Teve um dia que ficou tanto tempo que a gente achou que eles não iam recolher mais. E qual foi a resposta da Sanetran diante da reclamação de hoje? Eles pediram o endereço, pediram para a gente se identificar, a gente se identificou, passou o nome da rua, mas nunca vieram ver, nem querer saber se melhorou, se foi sanado o problema. Nem com a reclamação eles vieram aqui atender e dar uma solução aqui para vocês? Não vieram, não vieram. E como que é para você? Sabendo que fica próximo a esses pontos aí que eles fazem a junção dos lixos, saber que vem tudo aqui para a porta da sua casa? Então, agora começou a chover, mas antes a gente estava tendo que economizar água, a gente tem que lavar a calçada todos os dias e o vento leva para dentro de casa e vira uma bagunça. Muito mau cheiro? Muito mau cheiro também. Aproveito, então, faça a solicitação para a Sanetran para que venha, para que atenda essa reclamação de vocês que são moradores e realmente adeque essas questões aí do recolhimento de lixo. Isso, a gente não critica a forma de trabalhar deles, mas que seja de forma correta e que a gente aqui em casa, a gente separa o orgânico dos recicláveis, gasta porque não está barato hoje comprar lixo. E eles acabam fazendo isso daí, acabando deixando essas coisas na porta da casa. A gente não critica, igual eu disse, a gente não critica a forma de trabalhar, mas que não deixe resto nas ruas. E, lamentavelmente, este tipo de reclamação tem sido constante aqui no nosso programa. Várias mensagens, fotos, denúncias a respeito de situações como essa por toda a cidade. A gente espera que os senhores vereadores, ao invés de ficar tirando o dinheiro do município, possam exercer o seu papel de fiscalizar os trabalhos que são realizados na cidade. Por outro lado, a secretaria competente também tomar as providências necessárias. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com a programação local. Fique agora com a Rede Cultura. Excelente programação para você. Um grande abraço, uma boa noite. Até amanhã. Fique agora com a Rede Cultura. No Legião, desta quarta-feira, como a mídia vem cobrindo a invasão da Ucrânia pela Rússia? Quem vai vencer a guerra de informação? Legião Estrangeira, com Alberto Gaspar. Quarta, dez da noite, logo após o Jornal da Cultura. Seja bem-vindo a Unipam, bom pastor, o maior e melhor.